Opa opa, antes de começar o vídeo, quero dizer que esse vídeo é uma adaptação em português de um vídeo da Psyc2Go, uma youtuber gringa. Então né, vai lá se inscrever no canal dela, ela traz uns conteúdos bem bacanas. Mas bem, bora começar pro vídeo. Algumas pessoas acordam às 7 da manhã tranquila, sem despertador, e algumas ainda estão no conforto do travesseiro às 7 da manhã. Bem, mas o que realmente essa escolha de rotina do sono diz sobre você? Bem, o ritmo circadiano do corpo é responsável por padronizar seu sono, e a genética pesa menos que a metade da sua preferência de rotina do sono, e o resto é por fatores ambientais, sociais e pessoais que tomam conta do resto da sua rotina do sono. De acordo com uma pesquisa reportada no Insider 2022, se tem 6 tipos de estudos de dormência. Anote o tipo que você se identificar, beleza? Primeiramente tem os Morning Larks, que são mais produtivos entre as 9 até as 11 da manhã. Os Afternooners, que são mais ativos das 11 da manhã até as 5 da tarde. Os Snappers, que acordam com o despertador, porém conforme o dia vai passando, a energia deles vai diminuindo antes de se reenergizarem no meio da tarde. Os Night Owls, que tendem a dormir bem mais tarde. E os Swifts, que parecem até ser super robôs que estão ativos pelo dia inteiro até que eles caíram no sono naturalmente. E o último, os Woodcocks, que praticamente usam só 5% da capacidade da bateria deles do momento que eles acordam até dormir. Mas o que sua escolha de rotina do sono vai dizer sobre você? Aqui tem uma comparação de dois extremos, os Morning Larks e os Night Owls. Qual desses é você? Número 1. Quem está mais feliz? Um estudo de 2008, publicado no jornal Social Indicators Research, encontrou que os Morning Larks são muito mais felizes e têm satisfação maior da vida comparado às contrapartes dos Night Owls. Os Morning Larks têm maior suporte social enquanto eles encaixam melhor que a grande maioria da sociedade, que é a mais ativa durante o dia. Já os Night Owls, do outro lado, têm o tempo de integração mais difícil para se integrar na sociedade, parcialmente. Porque eles podem não ter a melhor relação familiar, já que eles perdem tempos em família com sua rotina de sono. Nos espaços de trabalho dos Morning Larks, eles conseguem ser produtivos na base da rapidez e operam facilmente no horário normal das 9 até 5 da tarde. E também que os Morning Larks tendem a prosperar em um mundo corporativo. Número 2. Quem é mais inteligente? De acordo com um estudo publicado no Journal of Personality and Individual Differences, Night Owls são muito mais inteligentes que Morning Larks. O estudo afirma que os resultados indicam que contrariam a sabedoria convencional do povo. Os tipos noturnos de pessoas são mais prováveis de ter uma apontação maior de inteligência. Foi achado que os Night Owls também têm velocidade de processo melhor e melhor retenção de memória que os Morning Larks. Um estudo separado na Universidade de Leeds, na Bélgica, encontraram que os Morning Larks e Night Owls ambos são produtivos depois de acordar naturalmente. Mas a produtividade dos Morning Larks cai após 10,5 horas após acordar. Foi provado que os Night Owls são mais consistentes com seus focos de produtividade com o tempo mais rápido de reação. Mas de qualquer jeito, Night Owls vão com performance ruim academicamente. Mas Night Owls estão na desvantagem considerando que as escolas sempre começam cedo. Número 3. Quem é mais criativo? Bem, ambos podem ter a mesma quantidade de criatividade. Mas segundo o estudo, os Night Owls têm mais criatividade que os Morning Larks. Isso pode ser interligado pelo motivo que os Morning Larks normalmente têm uma rotina, em contraste aos Night Owls, que precisam aprender desde cedo a serem criativos para se adaptarem para seus estilos de vida fora do padrão. Um estudo de 2008 de estudantes de arte em Taiwan, publicado no International Journal of Art and Design Education, descobriu que mais que a metade dos estudantes de arte se sentiam mais criativos depois das 10 da noite. Mas bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e tchauzinho!